Olá, meu nome é Rodrigo Ribeiro, eu sou guitarrista, músico profissional e professor há 24 anos e acabei de lançar um livro novo chamado Fórmulas, Diagramas e Convenções. É um guia de consulta ideal para guitarristas e violonistas de todos os níveis, no básico ao avançado. Nele vocês vão encontrar fórmulas de escalas diatônicas, pentatônicas, simétricas, formação de acordes, arpejos, campos harmônicos, modos, conceitos teóricos com intervalos e muito mais. Quer saber um pouquinho mais a respeito? Tem um link na minha bio, beleza? Dá um clique lá e nos vemos em breve. Um forte abraço e bons estudos!